Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é a rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Magrão vs Brenos, grande final 30ª 17ª Batalha da Aldeia, do canal BDA Batalha da Aldeia. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal BDA Batalha da Aldeia, que os caras merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem pra gente, fechou? Bom, tem outros, Magrão vs Brenos, Brenos vs Magrão, o companheiro do chat não especificou qual é a batalha em si Mas eu trouxe essa daqui, tem 11 minutos, um pouquinho maior, é uma grande final né velho, então vamos nessa daqui mesmo Vocês sabem né velho, eu curti muito o flow do Brenos, assim, é um cara que, assim, eu não tenho como, assim, é muita falta de tempo Pra eu conseguir acompanhar essas batalhas dos caras, tá ligado? Tem muita coisa que eu tenho que fazer, gravar vídeo, tem que assistir os anime lá, botar os anime em dia Às vezes tem jogo né velho, então é foda Então, trouxe essa daqui mano, vamos lá ver, Magrão também que é um cara sensacional do cenário né velho, o cara rima pra caralho Então vamos lá, vou deixar meu like pra fortalecer e lembrando rapaziada Hoje às 7 horas, né, às 19 horas, vai ter nossa livezinha lá, beleza? Pra gente trocar uma ideia, reagir, então, beleza? Só lembrando vocês, 3, 2, 1 e play Ô Prado, é o Prado? Bala, Prado, ô luco! Caralho de foda velho Essas batalhas, assim, abrem muitas portas né velho, pra novos talentos, assim, de MCs Pô, de... Trappers, enfim Foda Alvi 3, 2, 1 e play Música Que é a guima que é foda, nego Na verdade eu quimo no enredo Você me incomoda porque você quima sim Mas eu faço de uma maneira tão simples Que esse bicho aqui de trap toca Mano, me sinto até o OX, mas não Tenta se ó, ó, ó Porque quando eu quimo eu tenho emoção Eu não vou vim com o dread pintado de cabeça a cabeça Mas eu faço a improvisação Só que mesmo se eu morrer contra o meu Lamborghini Eles vão ver meu rosto lá no caixão Aê, não leva mal meu parceiro Cê tá pisando no frio, cê é mó trouxa Aê, deixa eu fazer você sair da bolha Cê tava falando que você rima alguma coisa Eu não prestei atenção Tava meio entendido em não deixar você cair Porque mano, sem maldade o Phil já te derrotou Então só vou esperar você cair Cê tá pisando no bagulho E você veio pra falar sobre os dreads Os bagulho, cadê o rap, caralho Quanto seu Detroit, o barato, né, Guarulhos Eu quero ver se não tem um beat que você manda no Cossackzilla Se não tiver a vibe boa, não é mão pra cima Não leva a mão, é comédia Na sua quebrada você tem flor, nós a mata só com rima Não leva a mão, é comédia, só com rima Sem maldade a agenda, nu e crua Não tem toda a vibe boa, minha quebrada Porque eu presenciei o nível da sua Cê presenciou o nível do meu Só que com a mão de amassar com improvisação Me desculpe por tá pisando no fio O próximo passo é de pisa no macrão Então tenta, porque meu parceiro Agora eu vou fazer você pensar Que se você der um passo maior que a sua perna A bagulha é diferente, mano, você vai tombar Cê não vai pisar, cê vai ser pisado E eu já sei que lá na minha quebrada o nível é escasso Mas não dá pra evoluir Eu fui na sua quebrada e vi isso aí Amassei você, o jogo foi jogado Caralho, o Magno tá amassando Você não amassou o Brenos, o jogo não foi jogado Na primeira vez você amassou o Brenos Hoje o Brenos te amassa O jogo foi virado Aê! Eu não falei que o nível de lá é escasso Isso mesmo que você que falou E que joga todo esse B.O. pra mim Por que que o seu próprio B.O. não sustentou? Ah, eu tô sustentando meu B.O. Meu parceiro e você já que falou E eu luto é de complô E se eu ganhar primeiro, você tá ganhando agora A favela não venceu, a favela só empatou E aí você vai ver quando o jogo terminar Porque só acaba na hora que o juiz apita Se eu não mandar rimeiro e tu grita E você ganha o papanguá É, mas a gente tá num nível Assim que tá tipo mediano Entre um e outro Entre todas as irmãs que estamos trocando Só que o Brenos tá te amassando Por isso, mano, que agora eu não tô no engano Sem maldade nessa que você virou horrores Se contente com o segundo lugar Pelo menos você vai ser o primeiro dos perdedores Caralho Dos perdedores, mano, ele já foi Na primeira fase que a vida não dá boi Cê tá achando bom, manda um verso bom Que eu mando dois Aê, cê tá tirando, cê não é mediano Você é medíocre No meio de campo que eu jogo Você só assiste Porque sem maldade, meu parceiro Se eu entro em campo, você não resiste Brabo, brabo Não dá, né, velho O Brenos foi melhor Ó, Brenos O Magrão Magrão foi melhor Magrão Merecido Bota a mão, família Final, porra Bora Bora, Brenos Bora reagir, Brenos Ai que cês sabem Minha torcida, né, velho É que eu não vou ser imparcial Não, velho É que, porra Eu sou muito fã Eu sei lá, mano Eu vi o Brenos Os irmãos ali, velho Nesses vídeos que cês me recomendam E, pô Eu curti o cara Eu curti o flow do maluco Então, não tem Não tem o que fazer, velho Não vou esconder minha torcida, velho Mas o Magrão amassou aqui, velho Caraca, velho Caraca, velho Mas o Magrão tá com essa ideia Comecei a seguir o Brenos Lá no Instagram, velho Pelo Riadimano, pelo Tio F, pelo Red Pelos menos bons Que não foram vistos como um blackout Já faz sentido Mas, mano, é isso que eu tô nos rindo Pois eu não desisto e eu tô ciente que é desse jeito A vida é louco, os fracos já carrega Vamos ver qual que é da vida Que SP contra estudantes Nesse conta, quem que leva? Não é SP contra estudantes É SP, a estudantes domina na cena Ou seu lugar também Porque balas não é problema Tem um caróis Lá tem um Derek E vários menor Que nunca foi vitimista Se eu fosse falar de todos Iam ficar uma hora na lista Eu sou o Breno também Isso daqui é bem da atividade Eu conheço você Desde como rimado em cidade Sou de cama Que eu rimo com a alma Duas pessoas que vão te bater Hoje não é o Breno Se o margão É o Breno Batinua xd Oh Tá tentando E desde a época Que eu te encontrei Meu bug era esse Já passou uns anos Eu evoluí Mano Eu te ultrapassei Eu te ultrapassei Nossa Quebrada E agora eu vou ver Que não foi visão Não é miragem Daqui uns dias Igual barulhos Vai estar aqui o tabuão Não vai estar aqui o tabuão Eu sei que vai estar Mas a minha rima agora Vai pro pro Pagar Por que não importa Quem primeiro vai chegar Ele quer ser o primeiro Tudo bem Sem maldade Eu sou oriundo Só que a linha de chegada Não é só pra você É pra todo mundo É só pra todo mundo Eu sou meu parceiro Porque a vida é vivida Mas não é só daí Você tá se confundindo Calha de chegada E queimou partida Nessa largada Que foi repetida Posso fazer nada Nós improvisa Eu com certeza Vou ser o primeiro Mas eu não vou ser O último da minha vila Não vai ser o último da vila Mas calma não mano Você é baba ovo Tá na linha de chegada Eu passei Minha primeira vez Eu só passei de novo Você vai Tem que destacar Que eu já tava Tipo Sonic Mas não ficou cromique Escuta a minha letra Eu ponho o Pony Key Aí Eu ponho o Pony Key Escuta a merda do MC Que acha que é bala E só tem flow Mano agora Você já parou Você não é Sonic Porque com certeza A minha rima te bregou Eu tô ligado Que aí você é fala Mas meu parceiro Vai ficar na rebota Essa corrida Você passou a linha de chegada Duas vezes Eu te uso da passei Na última volta Você passou na última volta Só que rimando você Na venta no debate Você passou na volta E você bate e volta Pra casa que você volta Porque é branco que te bate Vai ter que entender Sem maldade Mano tá no agito Sem periôe Não tá tendo tanto grito Já basta o meu do interior Cara Sinceramente Eu tô meio na dúvida Aqui, véi Bora pro terceiro, né? É, eu senti que o Magrão Foi um pouquinho melhor, véi Sei lá Senti Mas Eu não entendo Esse negócio de terceiro, cara Aqui se fosse Me escolher Eu acho que eu escolhi o Magrão Acho que o Magrão Foi um pouquinho melhor Ali de novo Então Pra mim já estaria 2x0 o Magrão Tá ligado Mas O Breno também rimou bem Então Terceiro aqui Vai Fala aí, rapaziada Vocês que acompanham mais tempo O Breno já foi campeão alguma vez? É E outra Aqui eu acho que eu entendi No caso, né? Um jurado votou Terceiro round O outro Votou no Magrão E como a torcida já tinha votado No terceiro Então ficou 2x1, né? Terceiro round Os pouquinho Tô pegando as manhas Da batalha, velho O quê que é que eu fiz? O rádio é muito louco O grita ZANGUE! ZANGUE! É, por favor, então E a distância? O pétalha, ah, 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 ah Eterrizar ou sabotagem O sistema é nossa bondade Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? O que diz Vai morrer, pôrp Joga a sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar? Rimas em três, dois, um Se é isso, né, man? Sem pensar muito, eu não preciso disso Eu só rimo no intuito, esse é meu controleço Hoje a noite tá besteira Eu vou girar o teu pescoço pra combinar com a terceira Da hora, que rima zoada Pra combinar com a minha terceira Meu parceiro só precisa da minha cara Ela é a... O componente da hora, você não é notório Você não fica bonito nem se usar mil acessórios É, mas tá tranquilo Essa aqui é disciplina Eu não vim ser bonito, vim ser bonito na rima Você vai entender Estamos aqui nessa atinha na sessão Pra combinar com a sua cara, eu apresento a mão Oh, nada a ver, meu parceiro Você é José Ruela Gosta de brincar com as cor no cabelo Pintor de aquarela Caralho Nem pintou tudo Pintou de vermelho e no lado ficou mofado Você é meu parceiro Você é meu piquete Cada um cuida do seu pétodo Você não vai entender, você é o mané Antigamente me zoava, hoje eu deixo como eu quiser Da hora, legal É isso mesmo que você tem que fazer Até porque ninguém vai ficar feio nem bonito por você Da hora, sua autoestima na sua rima Você vai debater Eu não quero saber, eu sou minha terceira E mando você se fuder Eu também Eu também mando você se fuder Porque essa daqui sabe que você não vai se esquecer Falando meu cabelo Foda é mente Ele tá vermelho, combina com a cara do podente Ele tava pra combinar com o saldo Mas aí eu mudei minha vida Subi na vida, piquei um saldo Mas aí eles tão gravando minhas rimas como um saldo Um barulho e depois que eu dou um saldo E todos eles foram salvos Bravo, velho Pra mim uma grofa é melhor aqui, velho Bravo, velho Pô, mas os dois me daram muito bem, velho Você tá levando em frente, velho Você não é fantástico, você lembra? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô É Aí, terceiro áudio na casa, certo, família? Definição do campeão da noite Último vídeo da noite, certo? Eu quero muito barulho DJ, DJ, DJ Olha o silêncio de geral aí, certo? Pra outra duplicação Eu quero muito barulho para as imaginas de um prêmio Barulho para as imaginas de magro Magrão foi melhor, velho 3, 2, 1 Magrão é grande campeão Merecido, mandou bem O Brenos mandou bem também, Branco Foda, foda Eu acho que acabou, né, velho Perfeito Galera, me ensina um bagulho aí Que eu sou, aqui é um leigo Como é que faz pra pular de frame em frame Que nem alguns canais faz no YouTube? Eu não sei como é que faz essa porra não, tá ligado? Me ensina aí É, mas falando da batalha Eu não escondo minha torcida, velho Sei lá, velho Assim, tá ligado? Tipo, amou a primeira vista Foi eu com o Brenos, velho Calma lá, não tirei de contexto Cara, velho Eu vi o Brenos assim rimar E, pô Me chamou a atenção o flow do cara Tirei fã do cara E é isso aí, velho Tô seguindo ele lá no Instagram, velho Infelizmente eu não tenho condição de acompanhar assim, tá ligado? É tanto conteúdo que eu tenho que assistir Então Cabe que eu fico sem tempo Então Mas eu tô seguindo o cara lá Então, né O cara manda bem pra caralho Não vou esconder minha torcida Aqui eu Aqui eu vou ser óbvio imparcial No quesito de que, porra É Não, na verdade eu vou ser meio Um pouco dificado É parcial, imparcial Aqui eu vou ser coerente Melhor dizendo assim Vou ser coerente É que pra mim o Magrão Mandou o melhor Então Obviamente ganhou Merecido Tá ligado? Mas minha torcida Foi pro Brenos Não vou mentir Mas Não deu, né, velho Não sei se o Breno já foi campeão alguma vez Mas se não foi Não pode desanimar Tem que ir pra cima Brenos tem tudo pra ser um cara Um cara já é pica, né, velho Mas tem tudo pra ser um grande nome aí de cenário, velho O cara manda bem pra caralho Enfim É isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui Lembrando O link do vídeo original vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscreve no canal BDA Batalha da Aldeia Que os caras merecem pelo excelente conteúdo que eles trazem pra gente Fechou? Comenta a opinião de vocês E lembrando Sete horas hoje, beleza? Às dezenove horas vai ter nossa live aí Bater um papo Comentando sobre alguns animes aí Algumas obras, sei lá, né E reagindo a algum conteúdo aí, fechou? Bom, vou ficando por aqui, rapaziada Um abração Valeu, falou E eu fui